Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais O bem é esperto, o bem não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Segura galera, de certa vez Assim ó Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho O bem é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, bom até demais O bem é esperto, o bem não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho